Então agora eu vou explicar como a gente prepara o chimarrão. Então eu coloco a erva mate na cuia até onde ela começa a estreitar. Fecho, viro, agito um pouquinho para a erva mate se colocar. Volto e deixo a cuia mais ou menos uns 45 graus aqui. Coloco primeiro água morna, porque se colocar água quente direto, o chimarrão, a erva mate, ela queima, ela altera o sabor. E deixa um pouquinho para a erva mate inchar. É bem rápido, é só para molhar a beiradinha para ela não cair. Depois é que eu acrescento a água quente. 70 graus no máximo. Quando ela começa a fazer aquelas bolinhas pequenininhas, que a chaleira começa a esquentar, a fazer o barulhinho. E começa a fazer aquelas bolinhas bem pequenininhas. A bomba usa-se um filtro para não passar o pozinho da erva mate. Fecho, coloco a bomba ao meio. Gira aqui do ladinho, sobe. E as propriedades do chimarrão então? Ele é altamente digestivo, diurético, combate o mau colesterol, antirradicais, tem ferro, fósforo, potássio, magnésio, ativa a circulação, ele é estimulante, ele imibe a fome, é um cicatrizante natural. Quem não pode tomar? Pessoas hipertensas, que têm problema de pressão alta, pessoas que têm labirintite, justamente pela cafeína, e gestantes. Isso à noite não é recomendado por quê? Pessoas que têm problema com insônia, não pode, porque ele tem cafeína. Então, a pessoa não vai conseguir dormir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.